A primeira partida da fase de grupos da Copa Internacional Os jogadores finalmente entram em campo e esse agito da galera vai dar o tom da partida que todos estávamos esperando. Com o tempinho, o público fica... Porto Internacional Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Começa o jogo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. O passe foi forte demais. Não deu para ninguém chegar. Rafinha. Alexandro. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Mergulhou. Foi contra. Gol. Gol. É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol ponto. Mas é um acidente do ofício. Duro. Muito pior é para o torcedor que tem que aturar essa ainda. Eu não sei se foi um acidente ou se foi incompetência mesmo. A verdade é que eles marcaram um gol. William. Fabinho. Está certo. Está certo pelo chão. Dificulta a defesa. Chegou e cortou. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Marquinhos. Rafinha. Marquinhos. Fabinho. William. Silva. Marquinhos. Marquinhos. Costa Rafinha William Fabinho Ele sim É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez Fominho Ele estava esperto no lance, hein? Marquinhos Estava bem colocado, cortou a bola Rafinha Fez o passe por entre os zagueiros Que bolaça Bola pra dentro da área Que chutaço Valeu a tentativa, não entrou por pouco Ah, mas pera lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara Ele não deu um canhão no pé pra tentar fazer um gol daí Casemiro William Rafinha Ele deu um chute forte pra frente O carrinho foi por trás Foi preciso, não houve falta Segue o jogo Bateu pra frente Rafinha Abriu tudo Na direita William Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Gostei Gostei, gostei desse passe Não está valendo mais nada O Bandeira marcou o impedimento O gol E por aqui o juiz Põe fim na primeira parte do jogo Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha Vai começar outra vez Costa Oscar Silva Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Rafinha Chega rasgando E ganha bem a bola Casemiro Marquinhos Costa Um passe rasteirinho Beleza Olha só Que grande arrancada Jogou pro lado Em que estava mirada E pôs ordem na casa Oscar Rafinha Uma chegada Bem mais forte Falta marcada Moura Moura Gostei, gostei dessa bola Enfiada por baixo Oscar Moura Fez o passe Por entre os zagueiros O goleiro Defendeu Chegou pra isolar A bola Que estava passeando Ali pela defesa Oscar Sensacional O passe Vem coisa boa Por aí Mais uma vez O goleirão Salvou a pátria Ele podia ter Marcado de novo Mas errou a finalização Ele errou dessa vez Mas vale a pena A ver no encanto Chegou pesado E fez falta Moura Que bolaça Defendeu O cara fez tudo direitinho Pra não ficar impedido As pontas Parecem ser a grande jogada Até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo E continua difícil Mas do jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo Abrir o jogo Pra ver se acontece Alguma coisa Bela jogada Pelo alto agora Juiz apita Tiro livre direto Aí está o cartão amarelo E foi merecido Casemiro Mandou a bola Pro lado direito Tá certo Tá certo Tá certo Pelo chão Dificulta a defesa Davaela pela lateral Oscar Moura Um passe rasteirinho Beleza Alexandro Foi pro meio da área Eles estão tomando conta Da defesa E no ataque Meteu o bico Lá pra frente Pode ser uma boa Escapada por aqui Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando A partida Esse é o resultado Que o técnico queria Três pontinhos Pra dar moral Algum comentário Sobre a partida de hoje Começaram com o pé direito Pé esquerdo Cabeça Nariz empinado De tudo que é jeito bom Bela vitória E podem jogar mais que isso E vão jogar desired Quem vai jogar mais que isso Cabeça MaravilJoth Arroz 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 Obrigado.